Que o bem aqui é a Maldirinhas e aqui com vocês é rico fazer-se e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de FIFA Ultimate Team. Se as hocas parece que o Ricozão abriu os cordeiros à bolsa, perdeu o fucking dead, meu. Vocês também esticaram-se, mas não tinha outra hipótese. Ainda perguntei no meu Instagram, nas stories, e mostrei o João Cancelo, que estava a sair a Ricardo 172 mil coins. Depois faltava 6 minutos e que era uma cartinha para ir até aos 780 mil. Estamos a falar da Once to Watch de João Cancelo, uma carta que acabou de evoluir por causa do informe que o homem recebeu e está monstruosa. Apesar desta carta também ser muito monstruosa. Eu pensei, depois de terei de ver o que vocês pediram e disseram-me e indicaram-me, foi a maioria de vocês, 90% das pessoas, que me disse rico para o lado esquerdo, pá, esquece, tem que ser o Alexandre. E eu fui ver o status do homem que lá tem que ser. Só que são 155 mil créditos, ok? 155 mil coins. E foi a cartinha mais barata que eu arranjei, ok? Estava ali umas assim na casa dos 152 mil, 153 mil. Tínhamos que andar ali a bater com gás, bater, bater, bater. Quando a gente ia a ver, ia para os 156. Não valia a pena. Ou para os 158, ou para os 160. Fui fazer uma buy now e consegui arranjar uma de 155 mil. Bom, mas estamos a falar de uma cartinha. Mostra. Alexandrozinho, com um avarolzinho de 86, a destacar aqui nesta carta maravilhosa a velocidade dele para um defesa esquerdo. Um bom avarol de 85, aceleração de 83 e sprint de 86. Ajuda no ataque. Tem a possibilidade também de remate, potência de remate de 80. E remate longe de 76. Passe incrível, cruzamento, para fazer a troca, fazer a dobra com o extremo esquerdo. Cruzamento de 84 mais 5. Passe curto de 81 mais 15. Passe longo de 71 mais 10, com efeito de 78 mais 5. Pois dribble é aquilo que vocês veem ali. Defesa é o que vocês estão a ver. E físico é o que vocês têm a ver. É uma boa carta com carga alta de trabalho ao nível do ataque e ao nível de defesa também. Ok, amiguinho? Acabei por não optar pelo Once to Watch, que poderia ter sido uma boa compra. Eu acho que não foi sim uma boa compra. Como o mercado estava cheio, provavelmente agora recentemente, a malta que tinha as Once to Watch, que recebeu o informezinho e a carta subiu, não deu tudo à vinda no mercado. Se calhar não foi até tão mal pensado, gastares antes as cones no Alexandre, do que numa Once to Watch, que poderá ainda evoluir mais. Que eu já acho difícil, que a Once to Watch está com overall de quê? De 84? Mas podemos confirmar, Zé. Deixa-me ver. Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver. Como é que se via riqueza? Ok, era assim. Comparar preço. Só me vai aparecer aqui as normais, certo? Tens que ir mesmo ao mercado. Mas vamos lá dar uma confirmadazinha e vamos abrir os nossos packs. Bora, bom, basicamente é isto. E o que eu vos vou pedir para o próximo episódio é um homem-chave aqui para este médio defensivo. Que é o homem do meio campo, é o homem que desce, que eu utilizo, vou utilizar bastante, bem como os outros dois médios, mas mais o médio defensivo, para vir atrás. Para quê? Para não puxar defesas centrais, para não cair num erro, para não ir à queima e para o adversário não entrar pelo meio. Vai ter que ser um motor ali, um homem-máquina. Por isso nos comentários toca toda a gente a dizer. Bora, vamos até ao mercado, vamos abrir uns packzinhos. E vamos ver quanto é que está o unswatch do João Castilho e qual é o overall dela. Que está ela, ô negui. Lá está, Zéz. Não o conseguia. Aquela saía a 172 mil. Esta falta dois minutos, mas vai subir, Zéz. O que realmente estava a achar estranho, porque as stats eram quase iguais à carta normal. Apesar de ser um bocadinho melhor. E é melhor. Mas esta é uma carta de 84, Zéz. Mostra. E faria toda a diferença. Mas ok, bora. Caga nisso. Está feita. As compras estão feitas. As decisões estão tomadas. Vamos abrir um packzinho, meu. O que é que vamos abrir? Vamos abrir aqueles packs malditos da promoção. Na esperança que me saia alguma coisa, faltam-me três. Que se lixo. Bora, né, Zéz. Siga. Vamos aproveitar este Halloween ou este fim de Halloween para ver se me sai. Anda, Iazinha. Estou contigo. Ainda temos hipótese de... Nada. Nada desta vida. Nada. Estou praque. Cara de louco. Zéz, hoje tenho que reventar com o gajo que apanhar pela frente. Aí é o último episódio. Chutei. E chutei. E chutei. E chutei. E chutei. E não dá nada. E não dá nada desta vida, meu. Ah, meu. Bernardzinho. Pois olha. Um treinador. Três destas. Mais uma. Duas. Três. Quatro. Lanzinizinho ali. André Almeida. Ainda vou fazer aqui uns trocos aqui. Ok. Ui. Não era nada disto. Ricos. Já fizeste bosta. Aqui. E aqui. De resto deixas. Ok. Está feito. Vamos enviar isto para aqui. Vamos dar uma Quixelzada na situação. Vamos abrir aqui as coisinhas mil. Dá cá. E vamos abrir mais um pé para ver o que é que nos sai agora. Anda. Calma. É uma escena. Olha lá um placarzinho, meu. Deixa-me adivinhar. O gloom da Kervan. Tu colas dois perros de uma maneira, velhote. Mas não é uma má carta. Digo-vos para médio e defensivo. Não é uma má carta. Aplicam-lhe uma cartinha que lhe aumenta ali a velocidade e o passe. Fica uma cartinha monstra, Zez. Ainda não a tinha. Ainda não a tinha. Vá ver o quanto é que tu estás a sair. É mau. Eu não acho que seja mau. Ainda dá para fazer 4 mil. Não, Ciprian. Maluco. Ok. Kennedy. Contratos. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Enviar. Ok. Aqui o que é que temos? Vamos redimir já isto. Temos aqui o Gignac, o Kulu, o Centurion. Ok. Vamos enviá-los para depois darmos um olhinho fora do episódio para não estar a perder aquele tempo motherfuckers, né? Não é nada disto que queres fazer. É isto. Às vezes atrapalha-me um bocado com este mercado, meu. Bora. Vamos abrir o último. Siga. Anda, EA. Please. Estamos juntos. Please. Anda. Oh, my God. A aparição das carochas. Mais um placarzinho. Não mais dá-me uma cena como deve ser. Anda. Olá. Ah, nachozinhos. É, vai ter cheiro. Ah, eu estava-os todos à espera de quem? Ah. Ah, certo. Do varandozinhos. É a melhor defesa central do jogo. Quase, meu. Ai, eu saio-me uma aranda. Eu começo às cabelhotas a sentir. É cadeira, Zé. Bora. Ai, mãezinha do céu. Ou da aparição. Ai, hoje estou. Hoje estou mesmo naqueles dias mesmo do... Mais mil moedinhas. Mesmo a bombaz. Hoje estou. Estou mesmo daquela maneira mesmo... De entrar a arrebentar com o gajo com a panhasa. Já fizeste merda? A criança. E assim. Estas aqui fazes... Como é que é? Estas aqui fazes assim. É mais ou menos assim, Zé. O mercado acaba por ser complicado para caralho. Bom, bora. Vamos-me-as é arrancar e vamos fazer o nosso joguinho. É só não ferveres, Rick. Se não ferveres, está tudo ótimo. Eu sei. Entraste hoje com uma alma assim um bocado fora do normal, não é? Bora. Vamos ver o que é que vai dar com esta equipa. Zé, esta equipa tem que começar a faturar. Mas tem que apanhar o jeito. Esta equipa tem que começar a faturar. E eu tenho que começar a arrebentar. Será que o Benzema faz ali alguma coisa à frente? O Vidalzinho ali. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos acima de tudo respeitar o adversário. Espaço por espaço com calma. Procurar. E ver o que é que vai dar, Zé. E não se esqueçam. Nesses comentários deixaram um médio defensivo que eu passo a trazer. Bom, vamos voltar à pressão de equipa, a cair em cima, no erro do adversário. Já vi tudo. Já vi. Já vi tudo. Já vi tudo, sim senhor. Estavas a falar mal do Benzema. Ainda agora estávamos a falar mal do Benzema. Já te tenho ouvido três revinhas seguidas. Bora. Ali que ele é o meio que está sozinho. Ali que é lá. Não é esse, caralho? Aqui está a chance de se mover em frente ao meio da intersecção. Puxou. Anda. Bora. Puxou. Meio. Isso. Bora. Isso. Puxou. Ah lá. Então temos um menino a entrar à bruta. Ah, certo. Então temos um menino a entrar à bruta. Começa a entrar, bolas. Se começa a entrar, por favor, mano. Eu não peço muito, mano. É só começares a entrar, velho. É só começares a entrar. É só isso que eu te peço, meu. Sai. Puxou. Que tiro de merda, velho. Que tiro de merda, velho. Que tiro de merda, velho. Isso. Não entrou. Por causa do tiro de merda. Claro. Claro que não entrou. Claro que não entrou por causa do tiro de merda, né? Hã? Olha aí, velho. Já é para aí a segunda ou a terceira entrada como faz assim, meu. E agora perco, claro. Agora acaba a lei da vantagem. Vai lá com o adversário. Não, espera aí. Isso era a lei da vantagem. Vai para o tempo para a frente. Ele acreditou. Ah, rico. Baixa o ritmo. Não estás muito acerado, meu. Mas, foda-se. Por que que eu não meio, pô? Mas, foda-se. Mas, foda-se. Ai, 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 ai. Ai, 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 um menino meta os pés a bolinhas todas então, sim senhora. Sim senhora. Eddingeco. 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 Não tinha as linhas, rico, não tinha as linhas, deu para perceber que não tinha as linhas. É o João Cancelo, não é aquela carta BBS, mas é o, ah, agora isto dá em perder bolas assim o jogo, ah, meu Deus, dá em perder bolas assim, meu, por favor, jogo. Os mecs atrapalham-se, tipo, sozinhos. Olha para isto, tem-mei cá. Olha, eu não quis a bola, não quis a bola, não quer a bola, eu não quero é a bola. Ai, ai, meu, porquê que os choques têm de mexer tanto comigo, meu? A buscar, please. So easy. Fecha. So beautiful, so beautiful. Vamos sobrar mais quantas, pronto, é só para saber, como assim, se souber, qual é o número de bolas que ele pode sobrar para ele, mas o número de bolas que pode sobrar para ele, eu, entretanto, posso ir fazendo as contas, e diz, não, não, acabou, já não vai sobrar mais. Ah, está naquela. Ah, mais uma. Consegue-te, soltar, não? Não, só para saber, só para saber, só para saber, só para saber se dá para soltar. Mete-te-me esta merda, meu? Não dá, velho, não dá, velho. É muita gente, é muito crauda desta merda, meu. É muito crauda que estes gajos metem e peçam um talho. Para essa tal situação de uns episódios atrás, parece um talho. É só peço a escar de penderada. Mas estes gajos jogam bem. Este gajos jogam bem, velho. F***ing incrível. E depois fazem um remate destes, velho. Então se ele atrapalha-se todo na vinda. Ah, por favor, equipa. Nacho Fernandes Anticipou a direcção do passe e foi capaz de intervenir. Muito bom, meu amigo. Ah, pensei, como não vi o público a fazer muito beruá, nem muito movimento da parte do árbitro, pensei, ah, é o lance normal. É, marca a 15. Eu acho que é aquilo, o homem mesmo que está com a bola dos pés, não é? Não, bora, bora, deixa, 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 deixa. Vamos pô-la lá dentro e o resto é conversa, não? Será que dá, sim. Era um bocadinho mais de forças. É só um bocadinho, não custava nada. Era só um bocadinho mais de força, meu. Era só um bocadinho mais de força. Não, Vick, não, Vick, não. Não, depois vais dizer no final do jogo que rematares de paquerado. O que é que se passa aqui, meu? Com esta equipa ao ataque? Hã? Alguém me explica, não? Está uma bexpa com a complexa, não? Ah, meu Deus, nunca era para este homem, né? Como devem calcular. Nunca era para aquele homem. Nunca era para aquele homem. Nunca. Deixa, Zé. Vai do fuck, velho. Ah, fuck! Como é que é possível, Zé? Não dá, Zé. É impossível. Enquanto tu não sabes meter bolas lá dentro, não. Não vale a pena, Zé. Não vale a pena. Enquanto eu não conseguir lá meter bolas dentro, o que é que me vale? Não vale de nada, Zé. Não é? Não vale de nada. Enquanto eu não meter lá bolas dentro, não me vale de nada. De nada. Caraca, eu não sei o que é que é preciso fazer mais. Pô, puta, de uma bola lá dentro da baliza neste jogo. Não sei, Zé, mas não consigo perceber o que é que é preciso para pôr lá uma bola dentro. Não consigo perceber. Bom, eu vou tirar a antecipação, mano. Vou porque o gajo faz subir muito a minha equipa. Uma pressão. Faz subir muito a minha equipa na pressão. Vamos com calma aí. Vamos buscar o nosso resultado, tentar defender e meter lá uma segunda pipa aqui. Ah, Lazandro, temos de ter a paciência. Porra, mas é incrível, velho. Não estou a dizer que estou a fazer um jogo melhor para o meu adversário, ele é muito superior. Porra, meu. O que é que eu tenho que fazer para as putas das bolas entrarem, velho? Ah, depois aparece ali com uns remates. Ah, boi da remates para as santistas que é da treta. É verdade, houve ali remates que foi da treta. É aquela ansiedade de eu não conseguir marcar gols. Leva-me, leva-me a um limite. Que o meu limite é rematar, depois acabo por rematar quase de qualquer lado, Zé. Quase tipo, qualquer... Ah, meu Deus, que passe merdoso de merda, velho. Que passe merdoso de merda. Boa, vai roubar. Para, anda, 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 isso, está muito generoso. Bora. Leonardo Panucci. Bora, 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 Manolas, isso, vai, isso, vai, isso, trocar aí a bolinha, ali, tá, trocou, puxou, e não queres entrar. Não entres, velho, não queres entrar, não entres, meu. Motherfuckers. Anticipação. Benzema. Isso aí, Benzemazinho, isso, vai. Leonardo Panucci. Está no meio, velho, foda-se. Benzema. Tira, policial. Ai, 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 essa atrapalhação, Rick. Bora. Here's Suso. Deve fazer falta, porque eu ia sair no ataque, mas ia sair com a pinta do caraças. PUM. Get the fuck out. Vai pôr essa fucka dentro da cabeça no meu olho. NAAA. Não quer dizer que não vai ganhar, hein. Temos primeiro a aguentar com o gajo, a atacar aqui com gente até Setúbal. Pã, caraças, meu. Pã, caraças. Bora. Vamos a pôr a bola dos pés, com calminha. Com calminha. Procurar espaço. Já fizeste bosta. Não tenho uma sorte. Uma. Uma bolinha que me bata dos pés. Há uma merda qualquer. Bateu esta. Ia saindo. Ia saindo, né. Sustar, velho. Tem que sustar. O que é que se vai fazer? Tem que sustar, né. Tem que sustar, né. Tem que sustar como o adversário quer ir buscar isto. Mas não vai levar. NADA. Tá lá o homem ao lado. Podia ter posto o pé. Ai, cara. Linda. Linda. Incrível. Incrível. Eu já percebi que tu queres. É a bola para a frente, hein. É ataque. Funciona, né. Puxa, 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 puxa. Ah. Vamos ajudar, vamos ajudar, equipe. Vamos ajudar, vamos ajudar, equipe. Ivan Rakitic. Ai, muita calminha nessa hora. Muita calminha nessa hora. Estamos lá. Pum. Sozinhão. Vai, linda. Olha para isto. Ai, mãezinha do céu. Ai, mãezinha do cielo. Ai, mãezinha do cielo. Mãezinha do... Cielo. Cielo. Por favor, uma sobrazinha, não? Não dá nada disso. Não dá nada disso. Não dá nada disso. Não dá nada. Esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. Vai buscar. Vai buscar. Vai buscar do outro lado. Ah. Não sobrou. E não sobra, velho. E não sobra, velho. Tira a bola. Porra, meu. Quantas mais é que tem que sobrar, velho? 20 minutos. Ah. Não vais roubar e roubo. Ah. Porra, meu. Eu não sei. Mas este gajo vai acabar com a equipa toda amarelar. Até vai ficar amarelo. Passar mal com este gajo. Paqueraças, velho. Paqueraças que eu estou a passar mal com este velhado. Ah. Lucas. João Cancelo. Boa. A segurança defensiva. É sempre, é sempre, é sempre. Ivan Rakitic. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Faz a desafio aqui. Isso. Puxou. Diego Perotti. Vlatek. Porra, meu. Mas este gajo está em estamina. O que é? Estou tentando mudar o poder de ataca no momento em esta situação. Oh, meu Deus. Por favor, ajuda-me um bocado, equipa. Ajuda-me um bocado, equipa. Com calminha. Com calminha. Sim. Sim. Entra. É só isso que eu penso. Começa a entrar, bolas. Pau, meu. Matavam já o jogo 2x0 no contra-ataque, velho. O que é que eu posso fazer mais? Thiago. Passou a lá da bola. Não quis saber absolutamente nada, mano. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A pergunta é, o que é que vale, depois disto, o que é que vale a pena dizer? Nada, Rick. Resumo-te à tua ignorância, ou tu não saberes jogar, Rick. É para ficar escaladinho. Resumo-te, ou tu não saberes jogar. Ponto. Para que inventar, não é? Para que inventar, Rick? Explica-me lá, hã? Para que inventar, Rickzão, se tu não sabes mesmo jogar. Hã? Para que inventar, se tu não sabes mesmo jogar, Rickzão? Para que inventar, Rickzão, se tu não sabes mesmo jogar. Olha, não consegui puxar a jogadora. Esta bola era minha, mas sempre. Não era hoje, era sempre. Olha para isto. Olha para isto. Vais enterrar, Rickzão. Vais enterrar, Rickzão. Vai. Vai acabar por sobrar para eles. Juro-te, vai. Juro-te, vai. Diego Perotti. Puxou. Tirou. Puxou. Tirou. Entrou lá em cima. Puxou. 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 Foda-se dá vontade, sabe-me o quê? Dira-lhe à câmera e mandá-lo calar, velho. Dira-lhe à câmera e mandá-lo calar, velho. Porra, mano, não sei, vocês, digam-me o que é que eu tenho que fazer, que estão a fazer, deve ficar errado, velho. Este jogo vai-me acabar, este ano vai. A cena é que ele é divertido, mano, é viciante. Esta cena, esta adrenalina do rei, eu vou pôr o parque da base, vou deixar estar a equipa assim, faz o que tu quiseres, bate, bate, faz o que tu quiseres. Estou horrível. Como é que um gajo depois passa ali, um gajo passa ali, puta de 40 minutos do jogo, a sofrer, velho, a sofrer, porque a nossa equipe está encostada às lonas e não consegue reagir. A nossa equipe encosta às lonas e não consegue reagir. E depois vou lá acima, duas vezes, e acerto duas vezes no mesmo filha da mãe do mesmo posto, velho. No mesmo posto, velho. Olha para isto. Tomado banho, há uma hora e meia atrás, rolou ano passado. É impossível, você não fraveste com este jogo. Este jogo acaba que funciona. Bom, vamos abrir pecs, ao menos lá pode ser que tu sabes, tem hora para isto. Epá, já, mano, é 17. Mas não são 17 para 17 golos. Porque daqueles 17, vá, eu vou-te dar, eu vou-te dar, tira aqueles 7. Daqueles 17, tira os 7. Foram aqueles tiros que causou grande perigo. E de resto, velho. E os outros 12, bateram lá. Zé, já passou. Quando é vitória e no final passa. Alivia logo. Agora quando é derrota ainda fica a roer um bocadinho ali. Parece que fica a investigar. É flex, é flex. Não é fácil, digo já, não é fácil. Bom, e... Epá, e cada vez mais perto da precaria da... Já estivemos mais perto, já estivemos mais perto. Daquinta divisão. Ah, eu não sou jogador daqui. Não sou, Zé. Vou estar a inventar. Não sou mais jogador do que isto. Vou estar a inventar porquê? Não quer dizer que daqui a um mês ou dois não seja. A continuar a jogar. Não quer dizer que não seja. Mas não sou mais jogador do que isto. Não posso inventar. Por isso é que o meu resultado está a 48 vitórias e 53 derrotas. Agora vou conseguir diminuir mais ou menos. Quem sabe? Ali para uma diferença está a diferença de 5. Já tivemos a diferença de 12, Zé. Já tivemos a diferença de 18. Já reduzimos. Não dá muito para fazer, irmão. Bora, Zé. Fizemos aqui umas vendas macabras. Eu pôs logo vejo o que é que eu vendi para aqui. Bora, vamos pesquisar pequezinhos. Pequezinhos, pequezinhos, de, 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 de. Era acabar com este. Vamos acabar com este. Isto é o quê? Uma mistura de 12 itens. Incluindo jogadores e consumíveis todos raros. Não, aqui não vale a pena. Incluindo jogadores e consumíveis. Tudo raro. Ah, isto é tudo raro aqui. Então bora. Bora, que se lixo. São quantos? 5. Vamos abrir só dois, vá. Nada. Ao menos um placarzinho, não? Nada. Tá, muslerazinho. Musler, 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 mus. Musler, mus. Musler, mus. Olha o Begovic. Aí ia sair um coiçado dos dois guarda do Redes. Alex Vidalinho, Alex Vidalinho, Alex Vidalinho. Alex Vidalinho. Bora, vamos abrir outro. Siga. É sempre para aterrar cois. Visto vivo. Anda, Iai, please. Uma ofertazinha. Placar. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é que será de mim? O que é que será de mim neste jogo? Vai acabar com a minha... Olha, mais dois guarda do Redes. O que é que vai ser de mim, meus amores? O que é que vai ser de mim, meus amores? Mais um placarzinho, que é... Oh, my God. Da que país é aquilo? Pandeve. Onde é que jogas, Pandeve? Informe de 81, velho. Bom, vamos abrir os outros dois, né? É que isto falta uma hora para acabar as specs. Olha que se lixo. Vamos abri-los para ver o que é que está, né, amiguinhos? O que é que podemos fazer? Quanto é que está à venda? É que vai já. Para o mercado, para alguma coisa. Aí nem pega, hein, tio, meu. Ninguém pega. Estás ao mínimo, ninguém pega, velho. A cena é essa. É que depois ninguém me pega, meu. Foi ao mouse, vamos ver o que é que vai dar. Bora, abrimos os outros dois, porque isto está a dar. Placarzinho, é em fora. Estou a sentir. Falta uma hora para acabar. Anda, please, EA. Ao menos um placarzinho. Boa. Nada. Médio centro, do Nápoles. Alain. Alanzinho. Alain. Alain Carochas. Não é mal, Zé. Não é mal, não é mal, não é mal. É um bom médio centro. Ui, 75 ou 80. Não é nada especial. Podia ser 80 ou 85, por exemplo. Ai, Nachozinho. Oh, Monreales. Vamos a ver o que é que vai sair e vamos ver o que é que eu vou escolher. Deixa-me ver. Estou a dizer direito. Estou a pôr à venda. Será que é o que vale mais? Nem sei, Zé. Chaves, Tigre, Shulk 04. Deve ser este. Não, nenhuma delas vale. Nenhuma delas vale. Vou escolher esta. Nenhuma delas vale. Vou escolher esta. Bora. Vamos abrir o último pecozinho. Naquela da sorte. 10, Zé Zocas. Será que dá? Deixa eu ver. Calma. E aí? Anda. Estou a sentir. É o último. É o último. E aí? Placar. Please. Está feito, Zé Zocas. Está feito. Aqui. Bom, Zé Zocas. Likes são maravilhosos. Obrigado a todos. Não se esqueçam de deixar médio defensivo, que é muito importante, Zé. Médio defensivozinho do Wolfsburg. Médio defensivozinho que eu possa escolher para o próximo episódio. Com vocês, Zé Rico Fazeres. Até à próxima e fui. Obrigado. Obrigado. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto